Até sexta-feira, dia 24, o Governo Brasileiro e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, organizam uma série de eventos de alto nível para promover discussões sobre o Brasil, a América Latina e o Caribe. É a Semana Brasil-OCDE. Entre os assuntos estão as exigências para o processo de entrada de novos membros na organização. Nos dias 21 e 22 de junho, o Palácio do Itamaraty, em Brasília, também cedia o encontro dos ministros de Educação da região da América Latina e Caribe. Na ocasião, os participantes compartilham experiências nacionais e debatem formas de promover a recuperação dos sistemas educacionais no contexto pós-pandemia de Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.